Boa tarde a todos. É com essa bela imagem de João Roberto Ripper que convido a todos a assistir essa gravação que foi feita no dia 8 de agosto, data em que 100 mil mortos foram levados pela pandemia do Covid-19 no Brasil. Além disso, há dois dias atrás morreu o cacique Aritana. Enfim, por essas e outras questões, convido a todos a participar e assistir essa mesa mediada por Rogério Assis, com a participação de Edgar Canaico e João Roberto Ripper. Infelizmente, o Kami, que não conseguiu participar por problemas na internet. Posteriormente, ele vai nos enviar um vídeo, porque também é uma participação muito importante nessa temática. Fotojornalismo e militância ambiental. Sejam bem-vindos. Volta e meia eu dou uma vasculhada no trabalho de vocês e de outros fotógrafos que trabalham com essa questão não só da natureza, mas dos direitos humanos. E fico muito feliz de ver que tem gente fazendo e tocando, né? vi dois jovenzinhos agora com... fizeram uma campanha para as populações tradicionais onde eles estão botando as fotos dele para vender e a verba vai toda para populações tradicionais do norte de Minas. E aí estou vendo as pessoas fazendo coisas tão bonitas, cara. Só lá do projeto que a gente participou, tem 60 fotógrafos conseguindo viver com fotografia e só fazendo trabalhos engajados, cara. inclusive sobre... Esse movimento é muito legal, né? Que aconteceu de... Porque, assim, geralmente todas essas questões sociais e socioambientais em geral eram todas tratadas e cobertas por nós, gente de fora delas, né? Com um olhar muito vindo de fora. E quando essa... as pessoas de dentro do próprio problema começaram a se autodocumentar, isso enriqueceu muito o trabalho. Claro que enriqueceu. Muito, muito, muito. E a gente aprendeu muito, né? Você pega, eu não conheço pessoalmente o Edgar, mas você pega o trabalho dele, né? Eu acho, assim, fantástico, porque faz a gente pensar como é que muitas vezes a gente chega ainda, por mais que a gente seja militante, que a gente dedica a vida a isso, a gente às vezes ainda se prende muito, não consegue ter uma visão ainda mais próxima, aprender com a visão de quem está lá, né? De quem vive nas comunidades. Aí o que eu tenho feito é bastante oficina, cara. E tem muita gente conseguindo hoje estar fotografando. Tem geraizeiro fotografando e reproduzindo o curso para outros geraizeiros e assim vai, né? Índios, quilombolas. Eu acho muito legal dar essa força e ver essas pessoas se formando e fotografando e filmando e fazendo um trabalho super sério. Acho que, na verdade, quando a gente consegue isso, você tira um pouco o poder da edição e da distribuição de material, por mais diferente que seja, você tira do poder, né? Instituído que vive com essa história única que sempre condenou essas populações todas, né? Todas as populações tradicionais e as populações periféricas e as populações periféricas e passam eles a ser protagonistas da própria coisa, né? Eu acho isso, assim, fantástico. Imagina como melhorou o acervo histórico que a gente tem do Brasil a partir de você ver índios, quilombolas, enfim, todas as populações que estão aprendendo, né? Acolhedores de flores fotografando e fazendo coisas tão bonitas, né? Então, eu vejo esses jovens aí, tô vendo a flor de gado aqui na tela e acho, fico, assim, emocionado, cara, né? Acho muito, muito incrível. É verdade. João Ripe, que também é uma referência aqui no Norte de Minas, né? João Ripe já esteve aqui na aldeia do, na terra de Nixa Criabá, apesar da gente não ter se encontrado, porque eu estava em outro local quando ele veio aqui, né? Foi, foi. Eu vi algumas vezes e tal, mas eu conheço também dos trabalhos e é uma referência importante e é bem isso que você disse mesmo. É nós, enquanto povo indígena, geraizeiro, quilombola, todos os povos, usando dessa ferramenta que é o audiovisual, especificamente a fotografia como o nosso arco e a flecha, né? Hoje em dia. E vocês lá tem um programa de rádio muito bom também, né, cara? Sim, sim, tem. Foi pelo ponto de cultura, né? Foi. Inclusive essa foto aqui, de fundo aqui, é lá onde essa rádio funciona. Onde funciona a rádio. E é na Casa de Cultura Chacriabá, né? E lá é um espaço que está sendo organizado para ser um espaço de museu, um espaço de encontros, um espaço cultural mesmo, né? Eu achei lindo que estava funcionando a pleno vapor e a gente foi, eles me levaram lá para ver e para participar lá de uma das entrevistas com o pessoal que estava fotografando na oficina, né? É uma luta muito, muito, muito bonita. Mas vocês têm uma história fantástica, né? Desde, talvez, o primeiro grande massacre que se tem ideia, né? Sim, até a Chacriabá só foi, na verdade, todas as terras indígenas no Brasil só foi demarcada depois que houve algum conflito, né? E no Chacriabá não foi diferente, né? Só foi demarcada quando teve uma chacina que matou o líder Rosalino e mais seus companheiros, né? Então, a luta dos povos indígenas, por isso que é principalmente a luta pelo território, né? Porque a terra, ela é a base daquilo que sobe enquanto povo, assim, né? Então, o Chacriabá passou muito por isso também, né? Inclusive, historicamente, foi o primeiro caso de chacina de algum indígena que foi julgado, né? Foi o primeiro caso, assim, que foi julgado, que repercutiu na mídia na época, né? Isso foi em 87. Eu nasci dois anos depois. E vocês conseguiram, estão conseguindo manter muito essa história e o respeito a ela, e eu acho que vocês conseguiram isso, inclusive, com o resto das populações, tanto que vocês têm a comissão Rosalino, né? Exatamente. Articulação Rosalino, nome de povos e comunidades tradicionais. E eu acho que aí vai todas as comunidades e tem esse respeito, então, acho que essa história do Rosalino cresce muito, né? E a história de vocês, eu vejo, fui poucas vezes lá, foram três vezes, mas eu tenho visto como os chacriabás são respeitados por todas as populações lá no norte de Minas e até saindo já lá, quase da Chapada da Diamantina, as escolhedoras de flores têm um respeito por vocês enorme. Aí você vai lá para o qualquer, vai para os catingueiros, cara, eles falam de vocês, falam dessa história e falam do Rosalino. Então, acho que é muito bonito, vocês estão de parabéns. Além de que vocês estão com putas fotógrafos e filmando muito bem, né? Acho que essa, talvez, eles têm uma organização para a comunicação que é muito, muito legal, né? O Edgar, fala um pouco para a gente, assim, eu também estou te conhecendo agora, felizmente, espero um dia fazer uma visita aí na tua TI e conhece esse povo bacana, porque a minha experiência com povos indígenas, ela está mais que nada na Amazônia mesmo. Eu estou vendo o teu Instagram aqui, cara, e assim, você tem uma composição, assim, muito sofisticada, né? Do trabalho. Então, fala um pouquinho para a gente de como que você se envolveu com a fotografia, que tipo de influência você recebeu, qual referência visual original que você tem e qual referência visual que você adquiriu de outros fotógrafos não indígenas que te levaram a trilhar esse caminho aí da fotografia. Sim, eu costumo dizer que a minha principal referência foi a própria terra, né? O próprio comunidade, o próprio povo, né? O meu primeiro contato com a câmera já foi com essas câmeras digitais, né? Essas câmeras de bolso que falam, né? Para quem nasceu em 90, né? Porque eu nasci em 90, né? Eu nasci em 90, na verdade. E veio junto primeiro com a chegada da energia elétrica na aldeia, que foi a partir do ano 2000. E daí, a associação da aldeia tinha essa demanda, né? De registrar os projetos, as coisas que aconteciam na comunidade, como eu era curioso também, né? Aí fui pegando a câmera e começando a fotografar. Antes disso, eu gostava de desenhar, né? Eu desenhava bastante e tal. E claro que a fotografia é aquela velha passagem, né? Que é desenhar com a luz, né? Então, ao invés de passar a desenhar no papel, eu estava desenhando a partir dessa câmara fotográfica, né? Que era uma novidade. E também tinha uma preocupação das próprias pessoas da comunidade de registrar as coisas que estavam acontecendo, né? Sempre aconteciam os movimentos, era festa, era casamento, era toda parte cultural e nada era registrado por nós mesmos também, né? Então, a associação criou essa demanda e a partir daí eu fui registrando, né? Até que eu meio que virei o cinegrafista oficial da comunidade, da aldeia, digamos assim, né? E a partir daí que eu comecei esse envolvimento maior com a imagem. Até a gente desenvolver essa ideia de que a gente parou pra pensar e viu que, opa, essa imagem, ela pode dizer muito mais do que só um documentar, né? O que que essa imagem traz pra nós, o que que ela pode ser vista como poder também. A gente foi percebendo que, em contato também com outros parentes indígenas que estavam iniciando nesse mundo audiovisual, do cinema indígena, da fotografia também, né? Como aquele projeto Vídeo nas Aldeias, né? Que é um projeto pioneiro. Estava formando várias, uma galera aí, principalmente no Xingu, né? Inclusive o Kamiki A, que dá pra entrar aí, faz parte dessa composição. A gente viu que tinha vários outros indígenas usando também dessa ferramenta, né? Que é o audiovisual pra dizer aquilo que somos, né? Isso foi quase uma antropologia reversa. Nós mesmos falando sobre nós e também sobre o outro, né? Que é o não indígena, mas com o nosso olhar. É a partir daí que a gente foi criando mais essa consciência, igual o Ripper falou, né? Que aqui a gente tem essa parte da comunicação que também é forte, né? Que não é só comunicação, digamos, essa comunicação digital de imagem começou não só agora. Por exemplo, nós enquanto povo indígena, a imagem pra nós, digamos, que é algo primordial na nossa cultura. Seja com a pintura corporal, seja na casa que é pintada também, feita de barro, feita do toal. Ou seja, essa paisagem que compõe as imagens do nosso dia a dia, ela está muito presente também nos significados, né? Então, digamos que uma imagem, uma pintura corporal, ela diz muito pra nós, né? Aí como que a gente transforma isso em imagem fotográfica também? Eu lembro muito de uma passagem que o Pajé Vicente estava me dizendo, né? Que eu fui lá pra fotografar, ele sempre gosta que a gente grava algumas coisas com ele, fotográfica, né? Aí ele dizia assim que a gente tem que ter muito cuidado, pois uma foto é uma imagem. Aí eu falei assim, mas o que ele quer dizer com a imagem, né? Como assim, uma foto é uma imagem, né? Parece que é uma coisa só. Mas ele estava dizendo do perigo da gente ser fotografado e possivelmente a gente ser enfeitiçado pela nossa imagem que é carregada nas redes sociais, que está hoje em dia em todo lugar, né? Ou seja, a imagem nossa, ela também é carregada de poder, né? Ou seja, é a gente mesmo, o nosso espírito que está ali, digamos, junto com ela, né? Aí eu falei assim, e agora? Como que a gente faz, já que as nossas imagens estão por aí no mundo inteiro? Aí ele só falou assim, é, a gente tem que preparar mais. Ele não tem uma resposta, mas ele falou assim, tem que cuidar mais. Ou seja, cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, que faz parte daquilo que somos, assim, né? Então foi a partir daí também que a gente foi desenvolvendo esses nossos olhados, digamos assim, propriamente ditos, enquanto povo também, sobre nós mesmos e a importância da imagem também, né? Porque tem desde aquela imagem construída pelos europeus, daquela imagem de índio, né? Que hoje em dia é reproduzida no livro didático ainda, né? Aquelas imagens estereotipadas, digamos assim, ah, é o índio com arco e flecha nu na floresta, né? É. Então hoje em dia você pega as várias redes de vários indígenas, você vê uma gama muito grande de riqueza mesmo, né? Cultural. Não é só uma foto, mas ela está descrevendo toda a parte da cultura do povo, né? E não é uma coisa que está parada no tempo, é uma coisa que acompanha. E por isso que a gente fala que a gente usa essa imagem como um instrumento de luta e resistência também, assim, né? Pois é. Então, aproveitando esse gancho do final da sua fala aí, muito importante, de você falar dessa visão eurocentrada, né? Da figura do indígena, sempre como você mesmo falou, né? Arco e flecha nu na floresta, ou de cocares, etc. Evita de fotografar o indígena quando está com calção, ou quando está com relógio, ou quando está usando um computador, um celular, porque essa imagem, ela não convém para o branco. Como é que vocês enxergam o documentarista que se propõe a fazer trabalhos em terra indígena e está sempre buscando essa imagem estereotipada de vocês? Para vocês mesmo, como é que vocês enxergam o documentarista que só vai atrás de buscar esse tipo de foto e evita a imagem real do dia a dia do indígena? Ninguém sai para caçar, ninguém sai para caçar, como é que diz assim, vestido a caráter como se estivesse indo para uma festa de guarupi, por exemplo. Ou eu estou enganado? Isso é bem real, porque tem uma grande diferença, inclusive, só retomando um pouco, depois desse tempo, eu entrei no mestrado em antropologia na FMG, né? Aí, claro que eu fui para a antropologia visual. E boa parte do meu trabalho foi escrito com imagem e não exatamente com escrita, né? Com grafias, com letras, digamos assim, né? Então, boa parte do meu trabalho também é com imagem. E nele eu discuto muito sobre uma parte lá que eu digo assim, eu apelidei o parágrafo lá de o selfie do outro. Selfie é aquela imagem que é de nós mesmos, né? Mas também é de um outro, né? Tem uma grande diferença quando eu vou fotografar aqui, por exemplo, que as pessoas geralmente querem sair, digamos, com um coca na cabeça ou pintado. Isso tem uma grande diferença também, como que a pessoa quer ser vista para o outro, mas é como uma forma também de se afirmar ou de autoafirmar a identidade enquanto povo indígena, por exemplo, né? Mas isso não é uma coisa assim inocente, talvez, mas a própria construção histórica de como que os brancos pensam o índio, digamos assim, né? Então, digamos que a gente mesmo passa, digamos, a usar dessa mesma lógica, mas também de outra forma para nos afirmar enquanto tal, né? Aí, isso é uma diferença que a gente tem assim também, né? De que é como que a gente quer ser mostrado para o outro, é mais como uma afirmação mesmo, não é? E é diferente do, talvez, do branco quando vem que pensa assim, não, o índio é assim, o índio é só isso, né? O índio tem que ser assim. Aí, isso é bem diferente. Aí, outra vez, eu estava fotografando na aldeia aqui perto, e eu filmar, na verdade, também, né? Aí, tinha um senhor com um chapéu, esse chapéu comum de massa que fala, né? Esse chapéu, aí ele falou assim, olha, vamos trocar esse chapéu por outro chapéu de palha de buriti? Eu falei, não, pode trocar. Aí, ele falou assim, porque eu quero sair na foto com um chapéu de palha de buriti, porque o chapéu de palha de buriti, ele é nosso, é da nossa cultura, e é feito aqui mesmo, então é para reforçar a nossa cultura, ou seja, ele trocou um adereço, né? Não mudou o formato, que é o chapéu, mas ele queria sair com um chapéu feito de palha de buriti, que reforçava uma identidade enquanto chacriabá, por exemplo, né? Certamente, mas isso é uma vontade dele, né? É muito diferente ele ter essa iniciativa de querer se mostrar com um elemento da sua própria cultura, do que um branco pedir para ele fazer essa troca, certo? Sim, é exatamente, é por isso que a gente costuma dizer que não é só chegar e fotografar, pá, 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 como se fosse uma coisa, fotojornalista, aquela coisa que é muito rápida, muito... E a gente, por isso que eu apelidei também, estudando antropologia, eu chamo isso de etnofotografia, né? Que a etnografia é você descrever um povo, você conviver e tudo mais. E a etnofotografia é fazer isso mais a partir da imagem, né? Então, antes disso, tem toda uma negociação, digamos assim, e nós, enquanto povo mesmo, já que eu estou aqui, eu estou convivendo também, né? Como que é e tal. Então, digamos que tudo é uma permissão que a gente tem para fotografar, digamos assim, ou como que a pessoa quer. A gente costuma dizer que, digamos, quem é o diretor de fotografia, quem é o diretor de filme numa aldeia, não é nós o que está fotografando. Geralmente é o mais velho, é um pajé, é ele que vai dizer o que pode, o que não pode ser mostrado. Ele meio que vai direcionando ali, né? É, a gente percebe, eu acho que... Eu vou até perguntar para o Ripper se ele tem essa mesma opinião. Para mim, assim, ver o seu trabalho, mesmo que rapidamente, assim, o que, para mim, causa essa percepção é que você sendo e estando presente no cotidiano do que você retrata é muito próximo do que nós, quando vamos aí, buscamos, né? Que é essa intimidade e essa presença invisível do fotógrafo diante do objeto que ele está fotografando. Então, isso, o que para você é inerente à sua condição de indígena e de membro da comunidade, para nós, ela é um pouco custosa de conseguir. Isso demanda tempo, como você falou. A gente chega... Eu acho que acontece muito isso com o fotojornalista que vai, com gente que vai cobrir um determinado assunto com pouco tempo. Eu acho que acontece muito isso, né? Do cara chegar e sair atirando para todo lado sem perguntar e pedir para mudar coisas de lugar, para a pessoa se vestir assim, se vestir assado. Eu acho que é sobre isso que você está se referindo. Porque para nós, assim, essa intimidade que é inerente a você, para nós, ela demanda tempo de ser conquistada. Eu queria ouvir um pouquinho do Ripper sobre isso aí, que tem larga experiência e é uma referência para todos nós aqui, eu acho que, inclusive, para vocês também. de uma documentação séria e profunda sobre as questões socioambientais. É, bom, eu concordo aí plenamente e acho que todos nós, não índios, ao documentarmos as populações indígenas, fomos aprendendo com o tempo, né? Até porque a gente é educado numa história errada, né? A gente é educado numa história que os colonizadores foram buscar os negros porque os índios não serviam para o trabalho, não obedeciam para o trabalho escravo, né? Há uma cultura escrava. E a história não é bem assim. O índio foi usado muito tempo como escravo e se rebelou muitas vezes como escravo. E depois da vinda dos negros, ficam os índios aí. Então, ali, pensando muito sobre o que era o estereótipo, eu comecei a entender que, na verdade, duas coisas, para mim, mudaram muito e tinham que acontecer. Primeiro, você aprender com quem você fotografa, né? Eu comecei a fotografar e eu aprendia. As pessoas todas eram muito mais velhas que eu. Hoje eu aprendo as pessoas, na sua maioria, são muito mais novas. mas, assim, entender que uma foto não tem, para mim, razão de ser feita se ela não servir para ser um elo que eu chamo de bem-querer, né? De pedagogia do bem-querer na fotografia entre quem você fotografa e quem vai receber a foto, né? Quem vai ver a foto. Porque eu acho que todas as populações indígenas, mas também os quilombolas, né? Também as periferias das favelas, as favelas, ou seja, todas as populações menos favorecidas nesse país e todas as populações onde o poder econômico quer devastar para poder entrar e colocar só a economia, a gente hoje, nesse governo, então, vê isso de uma forma absurda e até aberta, explicitamente falada, eles tinham uma espécie de uma linguagem só que era pintar essas populações ou dentro de um estereótipo, de algo exótico, né? Isso desde centenas de anos quando portugueses, um fotógrafo português, não me lembro o nome dele agora, veio ao Brasil para fotografar os escravos e fotografar esses escravos dentro de um estúdio, ou seja, dos escravos de renda, dos escravos que levavam os produtos dos seus senhores para ser vendidos, né? Mas que mostravam essas populações no exótico ou então mostravam elas como violentas, ou então mostravam elas como preguiçosas e violentas, ou seja, não fazem quase nada e são violentas. E aí foram elaborando um discurso onde para cada segmento dessas populações sempre vinha um discurso de restrição da terra, não precisa de tanta terra, ou seja, um desfazer da forma da pessoa pensar e viver. Eu quando comecei a fotografar, eu documentei bastante tempo, eu fui por 16 anos no Mato Grosso do Sul, ia e voltava, ficava três meses e tal, e eu comecei a fazer meu trabalho, como nas favelas também, como denunciando o esquadrão da morte na época, e eu tinha muita pena das pessoas vítimas, né? depois que eu fui entendendo que eu tinha que aprender e ficar mais tempo nas comunidades, até conseguir imagens mais naturais, eu entendi duas coisas que eu desenvolvo e que eu sei que tem alguns colegas que têm uma visão crítica a isso. Primeiro, eu acho que eu troquei, deixei de ter pena para ver como é que eu podia ser solidário, eu tinha que aprender uma coisa, a olhar as pessoas de igual para igual. A gente, muitas vezes, quando tem pena, a pena, às vezes, é uma arrogância bem intencionada, e a gente aprende com as pessoas que a gente fotografa, né? E aprende, inclusive, fotografia, aprende como eles gostariam de ser vistos, né? E aí, quando eles te permitem isso, e você pode ficar bastante tempo e pode pegar as cenas do cotidiano das pessoas, ainda tem uma coisa, mesmo pegando o cotidiano das pessoas, muitas vezes, as pessoas não pegam o afeto das populações, como se o morador de favela, né? Ou como se o indígena não amasse, né? Não gostasse de fazer amor, não tivesse carinho. É difícil você ver foto, por isso que até no meu trabalho eu mandei a primeira parte, a parte de cor são as fotos das pessoas que se formaram. E é um material lindo, até porque tem o afeto e a violência visto por outra ótica, que é a importância da ótica de quem está dentro. Então, eu acho que quem não pertence àquelas comunidades que vai fora e vem de fora, tem que aprender muito, né? Como fotografar, o que deve fotografar, o que as pessoas pensam e se as pessoas te transparecem a sua vida, eu acho que elas têm que participar também do processo de edição. Então, com o tempo eu fui aprendendo, entendendo isso, eu procuro fazer de um jeito que na edição, qualquer imagem que as pessoas não se sintam satisfeitas, de alguma forma, possam se sentir feridas, eu deleto. E isso não é uma invenção minha, se a gente pegar a frase, uma das frases que, para mim, é mais marcante de Cartier-Bresson, né? E eu vejo Cartier-Bresson de uma forma um pouco diferente da academia e sem nenhuma condenação à academia. Eu acho que ela devia ser muito mais ampla para que muito mais gente como Edgar pudesse estar aí dentro, mas também das outras populações tradicionais, das favelas, mas eu vejo, por exemplo, Cartier-Bresson como um fotógrafo do amor, fotógrafo da esperança. Isso analisando as fotos dele, e aí ele tem uma frase que ele diz que as pessoas são muito mais importantes que as fotos, né? Então, acho que se uma foto pode servir para alguma coisa ruim, eu prefiro que ela seja deletada. e a gente, então, tem projetado nas comunidades, eu edito, eles ajudam a me identificar, a botar o nome das pessoas, botar o que é aquilo que estava sendo feito, qual é aquele adereço, e juntar histórias. Outro erro muito grande que eu acho que a gente teve, principalmente, durante o período de formação de jornalistas, primeiro era aquela discussão que o jornalista tem que ser formado, né? Acho que se confundiu muito tempo o direito da liberdade de expressão com o direito da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa está dentro da liberdade de expressão, e todas as pessoas têm o direito de ir buscar o que querem saber. portanto, de filmar, fotografar, entrevistar, contar histórias, sem que sofram censura. E, muitas vezes, a maior censura ao documentarista popular, seja ele o que escreve as histórias, seja ele o que filma ou o que fotografa, muitas vezes, durante muito tempo, veio dos próprios jornalistas. Então, por isso, lá, a criação das escolas fotógrafas populares, e, por isso, essa corrida nas comunidades que eu vou para poder fazer a oficina, uma oficina que eu chamo de bem-querer, e é uma oficina grande, é porque é isso, eu acho que tem que mudar de mão esse poder, porque o que sempre se fez sobre essas populações todas, e aí eu vou até além, sobre as pessoas com menos favorecidas, sempre se mostrou uma única história, essa única história é a história de violência. Então, isso incrimina todas essas populações, ou é de violência, ou é dentro daquele estereótipo que você quer mostrar àquele índio como você quer sempre manter, que é a foto que você poderia vender para o exterior, para onde você quiser, e aí é o Edgar que vocês falaram de você não fica sabendo como a pessoa gostaria, o que a pessoa gostaria de dizer, o que a pessoa gostaria de mostrar, né, então, eu tenho muito isso, eu projeto e se alguém não se sente bem com alguma foto, ela é deletada na hora. Às vezes acontecem até coisas engraçadas, uma comunidade geraizeira, quando projetei, um senhor falou, ah, essa eu não quero, estou muito feio, e a mulher dele disse, que é isso, cara, tu está tão bonito, foi assim que eu te conheci, a gente está ficando velhinho junto, aí ele falou, é mesmo, é, então pode ficar a foto, né, então, eu acho que é isso, sabe, esse respeito, eu sei que isso é muito criticado, o cara diz, mas como você, como um jornalista, você divide a tua edição com a pessoa documentada, né, falei, é isso mesmo, vocês dividem a edição com a visão de poder da revista, da TV, do jornal, né, eu só estou trocando o poder de quem pode me instruir, me mostrar caminhos melhores, né, então, eu acho que essas pessoas que a gente leva o conhecimento que a gente teve chance, oportunidade de ter e tenta ver projetos que possam deixar para essas comunidades, não só laptop, como HD, como pendraves, para cada um possa ter as fotos da sua imagem, as fotos que você fez, andar sempre com eles, né, e câmeras, mas nem sempre a gente consegue isso, que é cada vez mais difícil você, para você ter uma ideia, eu estou tentando doar o meu acervo, e só de negativos, são 140 mil imagens, eu não consigo doar esse negativo, eu quero doar para a Biblioteca Nacional, mas quero, quando digitalizar tudo, passar tudo isso para as populações que eu fotografo, e para as organizações, nem todas as populações têm uma organização, como, por exemplo, o Chacriabás tem, e também para as pessoas que trabalham defendendo de uma forma séria, e há muito tempo, essas populações, então, no caso das populações tradicionais do norte de Minas, o Centro de Agricultura Alternativa, poder ter, enfim, instituições, como o ISA, poder ter esse acervo, mas as comunidades poderem ter, então, o que eu quero é, antes que eu, que Deus me leve aí, pelo tanto que me deu, eu possa deixar o meu material pelas comunidades todas, para que eles possam desenvolver, a gente continua tocando esse projeto, só que, agora, sem verbo, ele demora muito, são muitas imagens, eu acho que é um pouco isso, é necessário você aprender com o fotografado, é necessário você ter o consentimento do fotografado, é necessário você entender a desconfiança em cada comunidade que você chega, porque é uma, você carrega consigo uma história de pessoas que, como você, entravam lá justamente para fotografar o que queriam, como queriam, e, normalmente, no dia seguinte, saia uma matéria que, muitas vezes, era nociva às comunidades, é muito difícil a gente ver a imagem de um branco fotografando o índio e, por exemplo, as índias e os jovens índios também, quando estão jogando bola, às vezes, num rio, a delicadeza, a elegância, como uma índia bate numa bola, até com uma sensualidade incrível, então, como esperar o melhor momento, para que eu vou fotografar um colhedor de flores pegando a flor no chão por trás dele, eu vou estar desrespeitando, quer dizer, eu, aos poucos, fui aprendendo que a gente tem que fotografar a dor e a alegria, e me foi muito caro que nos 16 anos que eu fui ao Mato Grosso do Sul eu sempre vi um índio morto, então, eu tinha que fotografar a morte e tinha que fotografar a alegria, eu acho que o fio condutor é a dignidade, você gostaria de estar nessa foto, eu acho que, aliás, a dignidade deve ser até quando você denuncia, você pode denunciar, não precisa estereotipar, denuncia de forma clara, e eu acho que também fugir do estereótipo, mas aprender a ver como as pessoas são, ajuda muito mais a você mostrando a pessoa como ela é, aproximar ela de quem vai ver a foto e quem recebe a foto, isso são coisas que eu fui aprendendo com o tempo e corrigindo e hoje eu faço muito isso, eu quero formar muito, o máximo que eu puder, quero estar velhinho com mais de 80 anos ensinando, formando pessoas que eu sei que logo, logo vão estar fotografando muito melhor que eu, como a galera da favela toda hoje, está arrebentando aí, e está arrebentando com uma cabeça política boa, e aí principalmente uma coisa, se a história única, ela se faz por tentar criminalizar as populações tradicionais todas, e aí incluindo os quilombolas, os índios, os vazanteiros, e também os moradores de favela, a gente tem que contar várias histórias, a gente tem que romper com isso, ninguém tem uma história única, nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, e a gente rompendo isso, a gente mostra beleza, o que eu percebi no correr da minha vida foi que a edição de um modo geral, dentro das grandes mídias, ela retira a beleza da informação, então quando você fala da favela, você fala só da violência do tráfico, a violência do tráfico, por exemplo, as pessoas, a margem da lei numa favela, são às vezes menos de meio por cento da população, e tem mais de noventa por cento das notícias, se a gente for ver a documentação indígena que sai no dia a dia, inúmeras vezes, é uma documentação crítica, e que às vezes mostra, principalmente fotografado de cima, a condição às vezes de bastante pobreza e situação de dor, que os índios que tiveram e que estão ainda, muitos deles desaldeados, lutando para viver, são verdadeiramente massacrados, e você quase que bota eles achatados lá embaixo no chão, então eu acho que esses cuidados todos, essa mudança, ela tem que ser feita, e ela tem que ser feita junto com a população, com você aprendendo, e de preferência ajudando no que você puder ajudar, do teu tempo de experiência, de conhecimento, de fotografia, então eu fico muito feliz de aprender com gente tão jovem, a escola de fotógrafos populares foi um aprendizado para a gente enorme, minha utopia, se pudesse fazer escolas assim, nas áreas das populações tradicionais, onde a gente pudesse ficar um ano inteiro dando quatro horas de aula por dia, e aí é claro que você tem que adaptar a realidade de cada comunidade, mas eu acho que é isso quando você consegue a naturalidade e quando você consegue poder mostrar o teu material dentro da comunidade, projetar e permitir que eles interfiram na sua edição, desde isso até antes na hora de fazer a foto, que é importante para vocês ser documentado, como vocês gostam de ser mostrados, quer dizer, isso para mim é encantador, porque é aí que a gente aprende coisas novas e aprende sempre coisas novas e tem o nosso serviço podendo ser usado, podendo ser acrescentado à documentação que hoje está tão boa, que hoje você tem tantos índios documentando muito bem, tantos quilombolas documentando bem e espalhar isso pelas populações, porque elas nunca tiveram esse poder. E assim, não é uma invenção minha, esse direito de todos investigarem o que querem saber e uma vez de posse dessa informação que conseguiram, divulgarem ela sem que sofram censura nenhuma e poder divulgar de quaisquer forma, faz parte do artigo 19 da Declaração Universal do Direito do Homem. Então, eu levo isso muito a sério e para mim é uma alegria porque eu me vejo aprendiz, eu me vejo aprendiz como aprendi tanto com o Kamikiá, porque fizemos três vezes projetos juntos. Acho que isso é que eu acho que é encantador e que faz a gente querer continuar e continuar a ir a fazer esse trabalho. Bom, e eu já deixo todo o material digitalizado antes de ir embora de qualquer comunidade, seja uma comunidade indígena, seja uma comunidade quilombola, vazanteira, catingueira, qualquer comunidade, eles ficam com o pendrive, com as fotos em alta e baixa resolução, porque muitas vezes eles usam pela internet e deixam a organização que é reconhecida, que é séria, que eles gostam, com esse material todo também. Acho que isso também devia ser muito tratado em cima de pessoas que pudessem auxiliar na contação e em gravar a contação de histórias, porque a gente aprende na faculdade e na faculdade do branco que uma foto vale mais que mil palavras. Essa acho que é outra hipocrisia, porque comunicação e arte não tem que pregar, competir. Uma foto é linda, mas se uma linda história daquela pessoa fotografada contada, isso só ajuda mais. E outra coisa, nós jornalistas temos que ser imparcial. Isso não tem maior hipocrisia, é essa história da imparcialidade que ajuda a manter uma história de diferenças de status quo brutal. Eu acho até que essa pandemia está permitindo um renascer, uma autocrítica, uma volta a questionamentos de jornalistas que são boas pessoas, mas que estavam sempre submissas à visão da empresa e agora estão podendo fazer boas matérias. Agora você pode olhar até a Globo e ver como mudaram. E aí você vai ver que outros estão entregues e vendidas totalmente ao governo, estimulando o dia a dia a violência, a matança de índios, de colombolas, a matança dos cerrados, a matança das florestas na Amazônia. Então a gente vive através da comunicação e da imagem uma guerra muito forte, que é para o futuro. e o que vai ser se a gente cada vez não se unir mais e cada vez não ajudar que tenham mais e mais documentaristas tanto para escrever como para fotografar, como para filmar, formados de forma popular e que não tenham aquele pensamento elitista que inclusive vem dentro de várias academias e eu acho a academia super importante, a democratização dela e a discussão de alguns dogmas que a gente viu dentro da academia, elas vão sendo rompidas quando essas populações conseguem entrar nessas universidades e participar. Perdão, acho que eu falei demais. Falou, quando a gente fala coisa pertinente nunca é demais. Eu costumo dizer assim, quando fotógrafos jovens me procuram, mais jovens do que eu me procuram, que estou indo lá na terra indígena não sei aonde, na comunidade não sei qual e tal, como é que eu fotografo? Eu falei, olha cara, você não tem que aprender como você fotografa, você tem que aprender como você não fotografa. Depois você fotografa. Você vai lá não fotografar, você vai lá esperar as pessoas te darem esse direito. Depois que você conquistar esse direito, aí você vai fotografar. E eu acho que assim, eu queria ouvir do Edgar, porque assim, é importante, eu acho que é importante para nós, brancos assim, não indígenas, que vão em busca de trabalho, de documentar essas comunidades, é como é que essas comunidades enxergam a gente também. Isso para nós eu acho que é fundamental. E isso que o Ripper falou, de você sempre, sempre se colocar no lugar do outro. Pô, será que eu gostaria de aparecer numa foto assim? Será que eu no lugar dele estaria confortável? Alguém entrar na minha casa com uma câmera na mão e sair fotografando tudo sem me perguntar nada? Como é que eu me sentiria agora? Estou aqui no meu sabadão na minha casa sentado conversando com os amigos, de repente entra um fotógrafo pela porta e começa a fotografar tudo sem me perguntar nada. eu acho que isso é recorrente nas comunidades. As pessoas pela pressa, geralmente nessa cobertura jornalística pela pressa, pela urgência de fazer, acabam incorrendo nesse tipo de erro. que é eu tenho pouco tempo então eu vou fotografar tudo depois eu edito e eu acredito que esse comportamento deveria ser exatamente ao contrário. Usa o pouco tempo que você tem para se para interagir para se interar e para se deixar e para respeitar e para tentar se comunicar de alguma maneira melhor que o pouco que você vai fotografar vai render muito mais do que se você sair aí desrespeitosamente atirando para todo lado. Então acho que o Edgar podia falar um pouquinho para a gente de como que eles enxergam nós não indígenas quando estamos presentes nas comunidades para fazer para trabalhar. É isso. É de fato o que vocês disseram que o Edgar deu uma aula aí também foi muito bom ouvir sempre é bom ouvir a voz dessa experiência e nós enquanto indígenas também apreciamos muito a fala dos mais velhos não é velho de digamos está velho deixa para lá não é isso velho para nós é quem tem sabedoria então por isso que a gente está em volta dessa fogueira fria como diz um parente de Pataxó trocaram a fogueira quente por fogueira fria falam disso com a chegada da televisão de como que Ripe lembrou que a presença indígena nesses espaços para nós a gente costuma dizer que é indigenizar os espaços ou como Ailton Krenak fala além de nós lutar pela demarcação de terra hoje em dia a gente luta pela demarcação de telas ou seja esse espaço da tela do olhar também é um espaço de poder porque está contando história e história também é ter poder ou seja por isso que até hoje em dia as pessoas acham que o Brasil foi descoberto e não invadido porque essa história foi sempre contada pelo outro pelos brancos pelo invasor e em grande cidade você vê vários monumentos homenageando essas pessoas que nos escravizaram como o Ripe também lembrou na sua passagem que não foram só os negros que foram escravizados mas os povos indígenas também vários indígenas também embora muitos fugiam para não ser submetidos mas muitos foram escravizados forçados a esses trabalhos e tal mas em relação a essa questão de como chegar para fotografar e tudo mais de fato a gente é uma invasão muito grande pessoal da imprensa por exemplo imprensa mesmo literalmente imprensa porque eu nunca entendi isso também eu sempre fiquei curioso que a pessoa chega com a câmera na cara da pessoa sem ao menos pedir licença ou conversar então acho que é um pouco um pouco não acho que é bem diferente de como que a gente enquanto indígena enquanto povo também a gente aprende primeiro a ouvir como você bem lembrou de fato a gente ouve escuta primeiro o que é muito mais importante e depois capturar eu costumo dizer que a foto o resultado dela é a soma de todo um conjunto o que muitos autores também dizem que é o extra campo é o que está fora do enquadramento o que você enquadrou ele apenas revela uma parte daquilo que você viveu ou conviveu como essa foto que está aqui na tela ela diz muito sobre o que está mostrando mas o que está fora dela também então acho que é um pouco o que está fora do enquadramento também é essas relações tudo e isso resulta creio eu no que se chama de uma boa fotografia para mim assim quando fala dessa permissão para nós é como se fosse a gente entrar no mato para caçar quando a gente vai no mato para caçar a gente nunca vai dando tiro no escuro pá 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 eu vou acertar um animal e pronto é sempre uma relação que tem com a mata com os bichos com o cerrado de pedir permissão para o dono daquele lugar o dono da mata e dos bichos é um espírito então o caçador digamos assim tem que ter essa relação senão ele pode se dar mal ele vai se perder na mata ou ele vai sentir alguma coisa pode até pegar uma doença e tudo mais devido a esses desrespeitos digamos assim então ali é uma casa onde tem gente de todos os tipos digamos assim é gente e bicho ao mesmo tempo então digamos quando a gente vai fotografar a gente também pede essa licença também para inclusive os pajé eles falam isso muito também que às vezes eu falei antes que a gente não é só o diretor da imagem ou da fotografia antes disso tem várias negociações do que pode do que não pode ser visto inclusive tem uma diferença do que pode ser capturado para mostrar para fora o que é capturado para mostrar para dentro muitas coisas você não pode mostrar para fora outra coisa só para nós como que você tem que negociar o tempo todo essas questões assim também então sempre esse emaranhado de relações por isso que eu falei no começo que isso é uma etnofotografia digamos que é isso você aprender a descrever primeiro o espaço o ambiente o povo conviver mesmo acho que relação é a palavra é uma coisa fundamental e não é só isso de então eu vou criar uma relação com o povo para mim ter uma boa foto não é isso porque como o Ripe lembrou que se não me engano foi o Cartier que eu falei que o mais importante na foto é as pessoas então é isso não pode ir só imaginando ir num lugar para tirar uma boa foto quando você tem todas essas relações ela mesmo já chega para você no momento certo aí você sente o momento de que é para ser digamos fotografado capturado aquela imagem de certa forma então é um pouco disso mesmo que a gente aprecia também primeiro é essa captura através da escuta do sentir do perceber não só o que os olhos veem mas o que digamos que está através dele de certa forma eu acho que quem vai atrás apenas de uma boa foto geralmente vai se dar mal quando você vai trabalhar numa comunidade eu acho que o interessante é você ir de coração aberto para aprender e entender o que aquela gente ali tem para te oferecer em termos de aprendizado de vida muito além da fotografia fotografia é só uma consequência é o seu meio que você usa para se expressar mas ela não é o mais importante o mais importante é o tipo de relacionamento que você desenvolve com essas pessoas é você um dia poder independente de estar lá trabalhando ou não é voltar nesses lugares e as pessoas te convidarem para entrar na casa delas eu acho que isso aí é muito mais recompensador para todos nós que trabalhamos com esse tipo de documentação socioambiental é muito mais recompensador do que ir lá uma vez e sair de lá com um punhado de entre aspas boas fotos eu acho que o bom relacionamento a boa construção de amizade que você desenvolve com pessoas muito diferentes de você é muito mais enriquecedor para a sua vida do que você simplesmente ir lá e sair de lá com um bom com um material no seu entender bom que talvez não seja bom para o objeto do qual você fotografou independente dele ter gente ou não você vai lá fotografar a queimada é muito mais aquela queimada que você está fotografando ou aquele desmatamento ou aquela enfim aquela paisagem natural bonita aquilo lá é muito mais importante do que a própria fotografia porque aquilo ali é que é a realidade a fotografia é uma representação daquilo e você e o como o Ripper falou essa rede do bem querer é o que que a sua fotografia vai significar entre o objeto o momento que você capturou e quem vai receber ela você apenas a sua fotografia é apenas o elo que liga esses dois pontos para você fazer um bom trabalho eu acho que você tem que ter essa humildade vamos ouvir aí o que o mestre Ripper acha disso Rogério eu peço licença só um segundinho eu estou como ouvinte mas a fala do Ripper me tocou muito quando ele falou de trocar o poder da edição de entregar e eu tive essa experiência muito latente em 2018 eu trabalhei um ano com os guaranis aqui no no Jaraguá Jaguaré perdão e uma coisa que foi muito interessante foi que depois que eu estava ali há 40 dias a fotografar uma das lideranças me chamou me levou para a casa de reza e falou vamos conversar você vai passar um ano aqui comigo com a gente com o meu povo e como é que você vem só aos finais de semana tua vida ao final de semana é a mesma que a vida durante semana aquilo me deu um start assim já que você vai vir em tanto tempo arruma um tempo para vir na terça vir à noite vir de dia e aí naquele momento eu resolvi guardar a câmera e passei a frequentar a aldeia durante um mês em diversos dias e horários sem fotografar só a observar só a conversar como o Rogério disse só a me enriquecer e pedir licença por estar ali né e isso foi extremamente gratificante porque eu como foto jornalista a experiência que eu tinha tido com povos indígenas sempre foi essa experiência devastadora né de chegar no lugar ter quatro dias uma semana né e você querer contar uma história em tão pouco tempo e sem nenhuma intimidade né e quando eu terminei esse ano de trabalho né eu entendi isso por ter lido muito você que eles precisavam dizer o que que era que podia ser contado né e a gente fez uma noite de projeção sabe eu ampliei fotos e eles foram dizendo e coisas que eu achava é é ironicamente não tão boas fotos eles me apontavam como fotos interessantíssimas porque retratavam um momento deles ali assim então é só pra desculpa interromper mas é queria dizer que realmente é essa troca de poder de quem dirige como o Edgar falou né você tem um diretor né que é o cacique são os mais velhos são as lideranças né que elas vão te orientar né eu só queria desculpa deixar esse depoimento porque foi foi tão enriquecedor como pessoa e como fotógrafo né pra mim essa aula que eu tive né com o Davi que é uma liderança incrível assim e que por essa comunidade indígena estar tão próxima do centro urbano ela é muito usurpada né de de caçadores de imagem né e isso foi uma das lições mais incríveis em 30 anos de fotografia assim né desculpa Hitler por gentileza siga eu vou ficar quietinho só ouvindo de novo mas era quase que um agradecimento a você ao Edgar sabe por 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 me ensinar essas coisas ao longo do tempo foi muito bom ouvir você cara é assim eu só queria apresentar uma coisinha que é quando eu falo dessa inversão é que eu penso assim a gente podia ter no no Brasil e no mundo uma visão onde as pessoas todas pudessem ter oportunidades onde não tivesse muita diferença ou nenhuma se possível na hora da educação né onde pudessem estudar nos mesmos colégios públicos o filho do deputado do presidente o diretor da empresa o filho do gaí né a gente tá muito longe disso né tem países escandinavos que fazem isso né e aí você tem uma pluralidade maior quando as pessoas crescem e vão ter cargos de administrativos ou políticos né porque foram habituados com uma visão que discrimina menos é eu acho que todo estereótipo né e aí os índios sofrem um estereótipo imenso né e por exemplo os moradores de favela sofrem os quilombolas sofrem esse estereótipo é ele tá sempre ligado ao poder ao poder da indústria do comércio ao poder político sim federal estadual e municipal né e é um poder da ganância hoje a gente vive muito mais pro lucro é interessa que o fazendeiro possa passar o rodo pra ampliar a monocultura mesmo que isso custe devastação de uma floresta que pode ser botada em risco né é então essa essa manutenção de um poder é na verdade é manutenção de um status quo e eu acho que a a imprensa como um todo é se habituou com o tempo a ser tão subserviente a essa visão que ela passou a ter também a sua visão de poder como se ela fosse uma costureira ou um costureiro que alinhava os pontos do poder né quem costura sabe que você pode der um rasgadinho você faz um alinhavo e consegue fechar aquilo ali então eu acho que a mídia ela ia fechando essas ideias de poder e o que fazia só fazia aumentar essa violência contra essas populações todas né e eu acho que por trás desse aumento dessa violência de se contar só uma história tá retirar a beleza da edição pra manter o status quo e retirar a beleza porque na verdade a beleza ela faz parte da existência da população no mundo sejamos nós índios sejamos nós quilombolas sejamos nós brancos as pessoas um dia se conhecem se chegam juntos vão conhecer as belezas dos seus fazeres quer dizer seus pensamentos o que a pessoa é o que a pessoa faz e aí dentro de cada cultura elas se juntam se casam e tem os filhos e assim existe a população no mundo todo ora então se é a beleza eu não falo só da beleza física mas principalmente a beleza dos fazeres que é responsável pela existência da população no mundo inteiro por que que será que na hora de se editar as imagens quando a gente vai falar de populações menos favorecidas mas de populações que são guardiões da biodiversidade mas de populações que tem uma força de solidariedade e de fazeres incríveis dentro de favelas dentro de periferias por que que é que a gente retira da edição a beleza né eu mandei um powerpoint não sei se chegaram a receber o powerpoint ele começa não com fotos minhas mas com fotos dos fotógrafos que se formaram no projeto imagens do povo né são fotos de favela feita pelos moradores de favela e tem fotos lindas e por que que aquilo não sai né porque não interessa que se tem uma visão diferenciada não interessa acabar com o armamento das favelas que vem de onde na favela não se planta arma na favela não se planta droga vem de fora né e dá um lucro muito grande maior índice de rejeição a se usar a arma quando se fez aquela pesquisa grande foi dentro das favelas mas hoje a gente vê cada vez mais uma postura contrária então eu acho que essa é entender muito que a função do documentarista né a função do jornalista ela não passa por se achar imparcial não adianta a gente documentar nada se não for para ajudar a melhorar e você vai ajudar a melhorar ouvindo a população que você documenta né eu acho que esse é um problema que a gente tem de um modo geral no mundo e que tem de uma forma excepcional dentro do Brasil infelizmente né acho até que com a pandemia vários jornalistas se tocaram do absurdo e passaram a fazer matérias contando o que é que é essa essa pandemia esse covid e enfrentando uma resistência de uma de uma outra parte do poder pela primeira vez eu vi essa coisa unícera dos poderes rachar né então a gente tem hoje jornalistas e tem revistas que eu por exemplo nunca permiti mais que usassem minhas fotos a não ser que eu visse a matéria pronta porque eram sempre matérias contrárias até trabalho escravo uma vez eu neguei a veja eu quero ver a matéria será se vocês vão botar aí que é melhor ser escravo do que morrer de fome será o que vocês vão botar eu passei a minha vida denunciando trabalho escravo e agora não vou comprometer isso por uma matéria né e eu vi principalmente através do Egberto Nogueira fazer belíssimas matérias e serviram para a sociedade para mim aquilo foi um espanto eu vi que se eu quiser saber covid eu posso assistir o jornal da Globo que eu nunca mais tinha coragem de ver porque fazia mal né então é teve de positivo um pouco dessa reflexão que eu espero quando essa pandemia acabar e eu acho que ela vai entrar pelo ano que vem a gente tem uma mudança né muito grande e repense nas nossas profissões e pensa assim é a hora de romper com essa coisa de que só pode documentar quem está com a sua seu diploma de comunicação né é ideal que as populações pobres possam ter acesso às universidades mas que se respeite muito mais o direito de a liberdade de expressão e com todos os seus cuidados e deveres de serem verdadeiras né não serem fakes e entender que quando você tem liberdade de imprensa e liberdade de informação você tem dois direitos né e aí eu fui de estudar o William Barbio que é um jurista especializado nisso ele diz que os direitos não tem que entrar em confronto mas que o direito que é supremo é aquele que é individual e coletivo e esse é o direito de todo mundo poder fotografar entrevistar filmar e divulgar né então claro que é todos nós que temos esse direito independente de sermos jornalistas ou não é de sermos jornalistas populares documentaristas populares ou formados temos que ter o respeito e a questão à ética é a questão da verdade né mas eu acho que essas transformações e várias outras tem que começar a acontecer né não dá pra esperar tanto pra se fazer matérias denunciando como é que o governo afastou das comunidades indígenas inclusive o direito à saúde e a ida de médicos e de e de remédios e de levada a hospitais ou de implantação de leitos como é que tirou todos os direitos que defendiam a parte da 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 natureza né como é que foi acabando com todos os órgãos de proteção independente se eles tinham erros ou não e como é que se devastou num período pequeno desse canário no poder porque ele é ligado às milícias né então tudo que ele faz é ligado às armas ao racismo né e e a fazer o povo não pensar e não levar em seriedade uma covid a a covid sozinha ela mata mais esse ano que todas as mortes violentas somadas a todas as mortes de trânsito se você somar o total dessas duas mortes que são problemas graves que a gente convive há muito tempo elas não chegaram ao número de mortes do covid né então acho que a gente vive um contexto que as pessoas do poder estão se aproveitando e que isso quando chega nas populações indígenas tem um processo de destruição e disseminação muito maior né eu acho que cabe a gente com dignidade quem quem puder né estar documentar isso tentar denunciar agora junto com a denúncia mostrar a beleza do que esses povos fazem porque se não existe nada mais forte para ratificar e exacerbar um estereótipo do que retirar a beleza dessas populações todas a comunicação de todas a mídia de um modo geral e a comunicação de todos os documentaristas populares indígenas quilombolas qualquer outro tem que ter um olhar doce sobre a vida sobre si mesmo está faltando que essa doçura de você mostrar bem as pessoas e o que elas fazem de bonito possa chegar à sociedade se chegar a sociedade não vai ver eles só por uma informação única né isso eu acho que é muito sério que a gente tem que trabalhar muito em cima disso né e trabalhar para ver como é que tudo isso que é publicado que é documentado perdão por nós né e por essas populações que hoje permitem que a história do Brasil seja mostrada de outra forma elas possam ter espaço para ser conservadas e para serem mostradas né é uma outra coisa que eu acho que todos os fotógrafos podem e devem fazer é pensar que essas imagens dessas realidades dessas populações tão bonitas podem virar fine art podem virar fotos para galerias para ajudar a ser conhecidas e podem virar também uma forma de ajudar na geração de renda não só para a sobrevivência de quem está com dificuldade de ir fotografar mas ser dividido igualmente como fotografado né eu acho que está na hora da gente pensar tudo isso aí né como é que a gente tem que inverter esse poder mesmo que seja aos poucos mesmo que a gente não consiga ter uma inversão majoritária mas certamente a gente vai ter uma inversão que vai ajudar no processo de resistência é uma absurda história que até hoje sobrevive sobre os índios contada pelos brancos é um absurdo a história que os brancos contam dos negros é um absurdo vivemos ainda sobre um governo que corta os apoios à saúde e educação indígena e quilombola que permite a devastação e entrada do garimpo e de outros empreendimentos industriais dentro de terra indígena quer dizer é impressionante como se derruba tudo a gente tem hoje um governo que o ministério do meio ambiente não sabe falar sobre o meio ambiente então é não e quem tem que responder por exemplo sobre as questões do desmatamento é o ministério da agricultura que hoje está na mão do latifúndio em uma das primeiras milícias nesse país foi a solução era uma milícia rural comandada pelo senhor Ronaldo Caiado que que cria um 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 grupo de fazendeiros para protestar e para defender a invasão das terras hoje ele é governador de Goiás e ela ela usava um grupo chamado solução que era um grupo de pistoleiros exatamente e que matavam e iam e foi a partir daí que saiu inclusive o número de de indenizações ou de verba que era dado aos pistoleiros conforme eles matavam pelo grau de importância né e é engraçado dizer que engraçado não é triste mas eu queria dizer que nesse período nosso todo né essas violências todas elas foram ainda maiores contra as mulheres de todas essas populações e inclusive contra as mulheres brancas né que aí a gente entra também dentro de um processo de vítima a um caminho mais solidário ou mais igualitário tanto com os índios como com os quilombolas né como com os moradores de favela e como está crescendo esse racismo de novo e essa discriminação em cima do direito principalmente das mulheres né como elas estão sendo massacradas né assassinadas então eu acho que é é uma hora onde é a hora de afirmar o direito humano é uma coisa para as pessoas serem felizes e é para todo mundo e a gente tem que usar todas as formas que a gente puder para continuar ajudando a formar pessoas e jovens né que vão estar crescendo estar documentando e e hoje a gente já tem vários aí documentando e que eu vejo inúmeras imagens que eu digo assim caramba que imagem como eu gostaria de ter feito essa foto né é eu me lembro que na escola de fotógrafos populares eram quatro horas de aula de fotografia por dia mas você não aprendia só fotografia você aprendia psicologia quem é o fotógrafo e o outro você é sempre o outro de alguém então como como olhá-lo como igual como tratá-lo né com cuidado na sua foto né a gente tinha uma história da geografia como era no Rio era a geografia de onde e como chegaram cada parte das populações negras e as suas influências nas nas músicas até hoje né e que é diferente dentro de cada espaço de favela que eles chegaram né a gente tinha a história da arte história da fotografia né a gente estudando história da fotografia a gente vai ver que o estereótipo vem desde as primeiras guerras e que ele vai estar ligado sempre ao poder né como a guerra da Crimeia e a ordem do governo inglês para as fotos do Roger Fenton né o que era editado que era tão falso tão falso que a população começou a se irritar porque era uma guerra onde não se mostrava as mortes né isso ocorre até hoje você tem os massacres onde você não mostra o massacrado é impressionante você tem a volta de massacres por exemplo bom nas comunidades indígenas você tem quase todas você tem o massacre contra os gamelas onde os fazendeiros tentam mutilar os gamelas cortar o pulso e o o calcanhar porque eles dizem que é isso que eles fazem com os animais que invadem as terras dele e a terra dos gamelas é como se fosse uma cobrinha são terras finas né e que dão a volta portanto é muito tranquilo alguém passar por uma parte da terra do gamela ou o gamela sair em algum momento da sua terra né e eles foram atacados a tiros onde tinha junto a polícia o pistoleiro né do fazendeiro que dê a condenação até hoje nada né aproveitando esse esse gancho aí que o Vitor deixou é eu acabei de ler agora o livro do do Márcio Souza que é a história da Amazônia aliás recomendo se alguém não leu recomendo que é muito legal que ele fala bastante disso ele fala assim que todos esses problemas que hoje estamos enfrentando na verdade eles aconteceram no Brasil como projeto de governo em três ocasiões na colonização quando os portugueses chegaram os espanhóis e os franceses invadiram terras indígenas e barbarizaram as comunidades né por ganância depois na ditadura militar com aquele famigerado integrar para não entregar e entregar e agora nesse governo fascista miliciano que tem a Amazônia como objeto apenas de ganância e de destruição então esses são projetos a diferença do problema entre todos os 500 anos de história do Brasil e esses períodos é que nesses três períodos essa destruição é um projeto e nos outros bem ou mal essa destruição foi combatida de alguma maneira o Edgar eu acho que pode falar até melhor sobre isso e dar a visão dele sobre essa situação atual que a gente está atravessando sim inclusive conversando com os mais velhos aqui na aldeia né sobre esse atual cenário que estamos vivendo da pandemia por exemplo meu avô por exemplo fala né que o avô dele também já falava que que iria chegar um tempo em que viria um tipo de doença que as pessoas que iria chamar de quieta aí as pessoas não poderiam ir e nem vir quem tivesse aonde está ali iria ficar e pra onde quer que a pessoa fosse o urubu seria preto ele 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 fala isso uma passagem que os antigos falavam nesse sentido né aí ele fala parece que estamos vivendo isso né então é uma pandemia pra nós enquanto povo indígena ela não é novidade talvez para os brancos que agora está morrendo também parece que é uma novidade né mas inclusive com a invasão dos dos brancos aqui invadindo os territórios indígenas é é junto com isso vieram também a destruição da floresta mas também vieram pandemias né inclusive vários povos foram dizimados por causa da pandemia imagina um território que tinha quase mais de 10 milhões de indígenas no passado e agora não representa quase não chega a um milhão por exemplo então de fato houve um genocídio um etnocídio e também um epistemicídio que é histórico né que que isso se dá até os dias atuais né com esse projeto de governo o governo mudou só a digamos só o método digamos assim né mas isso já estava em curso porque todo o governo está no mesmo sistema né que é um sistema capitalista e é de exploração né então porque hoje só temos por exemplo 20% de cerrado sendo que o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e das Américas né e ele e ele é o único bioma que faz que faz fronteira com todos os outros biomas do Brasil né Amazônia Caatinga Pantanal etc né então isso né a maioria dos rios né é que é chamado berço das águas né inclusive cerrado é chamado berço das águas por isso e quem está ali também protegendo eles historicamente são nós povos indígenas né nós somos do cerrado e vários povos tradicionais né então isso então cerrado Amazônia tudo faz parte dessa grande morada nossa enquanto povo assim né então quando você está num sistema que é de exploração então ver a terra como produto né ou seja ver como ganância como gerar lucro etc então e esse governo digamos que está escancarando isso mais ainda tanto que em campanha ele dizia alto e claro né se eleito for vou dar fuzil e porte de arma para todo fazendeiro e índio não vai ter nenhum centímetro de terra aí ele ainda afirma ah eu disse um centímetro não eu errei é um nem um milímetro ou seja então a gente sabe para quem que esse governo está direcionando a sua força né e não é à toa que a partir do seu governo cresceu mais ainda o número de assassinatos de lideranças indígenas né então porque isso de fato é um projeto que está em curso né e e logo veio também a pandemia no caso todo digamos que toda a história em que nós povos indígenas vivenciamos no passado parece que estamos vivendo ela toda agora parece tudo está agora em 2020 por exemplo assim né todo esse projeto de extermínio de população e tudo mais embora com a pandemia também todo mundo está sujeito a isso né então é mostrando mais uma vez é infelizmente né com a morte de muitas pessoas que não é só não são só números né nós também indígenas estamos morrendo devido a essas pandemias trazidas de novo devido a essas influências né também de exploração da nossa própria morada né que é o nosso território que é a mata que é o planeta como um todo né então de alguma forma como a gente diz na nossa fala anterior né a gente não pode chegar na casa na mata em qualquer lugar fotografando filmando registrando sem pedir licença né então a partir de que a humanidade está explorando a sua própria casa sem essa licença ela está cobrando muito alto por isso né um preço muito alto por isso também né então por isso que aquela coisa de que não podemos voltar ao normal porque o normal que era o problema como que essa pandemia pode infelizmente é a partir desse mal né as pessoas tendem a repensar os próprios modos de vida e de concepção de mundo mesmo né nós enquanto indígenas povos tradicionais temos muito a contribuir com essa visão de mundo por exemplo de como estar num lugar sem precisar por exemplo explorar ou destruir tudo né porque é isso que muda com a nossa visão sobre o mundo em que nós estamos muito bem muito bem falando isso aí Edgar meu maravilhoso as suas fotos e a sua verbalização sobre ela sobre tudo são muito bacana muito bacana mesmo um grande prazer conhecer você assim mesmo que virtualmente espero que esse prazer todo meu um dia a gente tenha esse contato pessoalmente hiper querido um prazer falar com você que pra mim foi uma referência no meu trabalho acho que não só pra mim mas pra todo fotógrafo que tem alguma preocupação socioambiental se espelhou no que você produziu e construiu e deixou como referência mesmo durante uma vida pra todos nós queria agradecer também a organização do festival que nos deu essa oportunidade aqui de falar de um assunto que na minha opinião é o mais importante hoje do mundo e é a preservação da Amazônia e o respeito às populações originais que disso depende o futuro do mundo e eu acho que essa foi uma mesa muito legal eu estou muito honrado e feliz de ter participado e eu acho que é isso gente foi muito bacana obrigado nós do festival agradecemos muito a presença de vocês são três nomes incríveis neste momento como o Rogério frisou muito bem acho que é o tema mais importante no mundo e infelizmente é o tema que a velha mídia menos aborda e quando aborda aborda de maneira muito equivocada então essa força de produção essa força de trabalho e esse olhar afetuoso é muito importante e isso foi mais do que um bate-papo isso foi uma aula de afeto foi uma aula de respeito foi uma aula de luta com dignidade queria aproveitar e agradecer Rogério nas suas colocações e na sua mediação tão democrática e Edgar dizer que eu sou um fã do seu trabalho que é uma pena que eu nunca tenha conseguido te encontrar e são 30 anos fotografando populações tradicionais claro que eu estou desde o ano passado parado e a cirurgia graças a Deus me pediu que eu ficasse aleijado e eu já estou andando e estou doido para voltar a documentar e acho que a gente vai poder um dia se encontrar e poder te dar fora da pandemia um grande abraço tá? Obrigado Nós vamos nos encontrar na pós-queda do céu nós estamos sustentando o céu para não cair como diz o Davi Kopenawa né? Enquanto houver povos indígenas povos tradicionais a gente está sustentando esse céu né? E tem vários outros indígenas tem mulheres também fotógrafos também indígenas também que estão documentando a gente também está meio que essa referência nossa é esse coletivo né? A gente chama de parente a gente não chama de uma referência como que a referência é sua? A gente se trata como parente né? Porque é outro parente indígena fotógrafo usando a mesma ferramenta de luta e resistência através da imagem né? Então eu queria também agradecer o festival por esse convite né? E de poder estar trocando um pouco desse diálogo desse conhecimento foi muito rico e aprendi muito mais ainda com todos vocês muito obrigado Ariantan E aí E aí E aí Obrigado.